Dois bandidos se deram mal hoje durante uma tentativa de roubo de veículo em Valinhos. Os ladrões não perceberam que o carro era uma viatura da polícia. Houve troca de tiros e um dos assaltantes morreu. A PM estava em patrulhamento pelo Jardim Aliança, próximo à linha férrea, quando foi abordada pelos bandidos. Como estava escuro, os criminosos não perceberam que o carro abordado era uma viatura da PM. Os dois, então, fugiram em uma motocicleta. Na fuga, eles atiraram contra os policiais que revidaram. Durante a troca de tiros, um dos bandidos foi baleado e morreu no local. Já o comparsa conseguiu fugir. Nenhum policial ficou ferido na ação e a viatura foi atingida por pelo menos três disparos. Segundo a polícia, o bandido que morreu tinha passagem por roubo e tráfico de drogas. O caso foi registrado no plantão policial de Valinhos.